A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu estou online agora. Foi um descanso, mas estou online agora. Obrigado. 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 E aí, a área é fosca. Eu tinha voltado há pouco tempo, sem aquela molecada para passar na área fosca. E aí, os caras não entendem, velho. Os caras pegam aquelas paradas. O cara é ralinho, velho. O cara é ralinho. O cara pode morrer, velho. E aí, a área é a santa. Entendeu? Aí, aqueles caras também da BMX, né? Aqueles caras que sejam, velho. Os caras pulam aquelas... ...montas lá. A outra vai... ...a cada BMX, né? Hoje, quando eu me lembro, era bem... ...que era aquela possibilidade. ...montas lá... ...montas lá mesmo. Deve ser muito horrível do monto, né? ...o escala... ...o escala aqui, na... ...monto que a gente vai lá... ...já teve um monto na perna... ...o escala... ...o escala... ...o escala... ...a superimentara. ...o escala... ...a santa... . 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 E aí 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 Fazendo uma volta na lagoa Aí ele estava a noite Aí estava na noite de lua, aí eu passava por bater a banqueira, aí o cara não viu mais a escrava que estava, caiu, aí eu caí atrás, eu rindo, aí caí também, aí eu rimei mais perigo, o cara não viu nada, aí eu disse, caralho caindo de avião. Aí eu disse, caralho caindo de avião, aí eu caí, aí eu caí, aí eu caí, aí eu caí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Isso é não sou eu. Obrigado. 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 Estamos no estado universitário. Obrigado. Esta partida é válida pelo campeonato feminino 2023. Guarani de Paripuera e CRB vão se enfrentar nesta manhã. Empréstimo. Estamos no poder de acertar nesta manhã. Empréstimo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai pegar o cara aqui, viu? A gente vai pegar a boca. Ó, ei, vai arrancar isso, gente. E eu vou pegar a cara aqui. E eu vou pegar a cara. Aí, ó. E 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 aí, ó. Da palma. Trata ré. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ora. Fala. Corre. Código, que ele sabe. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tempo técnico, agora. Tempo técnico, agora. Tempo técnico, agora. Tempo técnico. 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Começa o segundo tempo. Guarani 1, CRB0. Obrigado. Obrigado. Murata. Obrigado. R 77-AMP. Vamos lá. 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 Segundo tempo. Vamos lá. 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 Parada técnica. Vamos lá. 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 Segundo tempo. Vamos lá. 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 Vamos lá.